2021 foi o nosso primeiro ano na UEFA Champions League. Tá chegando a hora! E não poderia ter sido melhor. Confrontos memoráveis, grandes viradas. O Rodrigo! Jogos que nos surpreenderam até o último minuto. Classe! Coloca no fundo do gol! E pra coroar, o gol do campeão saiu de um pé brasileiro. É do Real Madrid! Dia 16 de agosto. Uma nova temporada da Champions vem aí. E você, mais uma vez, acompanha aqui no SBT.